Vamos fazer isso aí? Bora a bola, Lino! Puxar o rasteiro primeiro. Isso aí, bate o pé. Temos que ficar encurvado. Rasteiro, bota a bola no chão. Tomina a bola e cola. Para a bola e cola. Espera aqui. Lino tá falando de bola de base ainda. É. Seis. Só para uma foto. Vai ser mais rápido. Vamos lá, pode ficar. Você deve ter uma pressão. Lino. 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 isHHHHkeepers. Lino. 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 para a cabeça álcool, joga álcool isso cabe para mim você tomou café da manhã não, filho? porra quanto? isso? já sopando agora? não, sopando agora vai vai cabeça a cabeça é aqui agora vai isso guarda olha peito chato peito peito agora vai essa parte de sair desse lado quebra perna para dois lados das dois rola um soco aqui vai 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 Foi, foi, foi Foi Foi, foi Foi, foi